e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal galera flor de lisa aponta filha simone como mandante do assalto do pastor anderson do carmo em entrevista exibida na quinta-feira dia 23 do 3 de 2021 a deputada federal flor de lisa acusada de ser a mandante do assalto do marido o pastor anderson do carmo afirmou ao entrevistador pedro bial responsável por comandar o programa conversa com bial da tv globo que sua filha simone é a responsável pela da vítima na entrevista a parlamentar tentou explicar as contradições e os fatos que fizeram o ministério público do rio de janeiro considerá-la mentora do crime flor de lis também deu sua versão para a trama familiar que explicaria porque suas duas filhas tiveram motivação para mato pastor de acordo com as informações do site da globo foram acusados de participar do crime os filhos flávio lucas simone marzi adriano andré carlosi ea neta raiane todos estão presos exceto for de lis porque ela tem imunidade parlamentar por ser deputada federal com novos desdobramentos no caso as suspeitas recaíram sobre simone a filha da deputada fez buscas na internet com termos como planeamento mata de aluguel veneno para matar pessoa que seja tal e fácil de comprar afirmou em seu depoimento que a idéia do assinato partiu dela e que entregou dinheiro a sua irmã marzi para comprar uma do crime segundo a advogada de simone a mulher optou pelo crime em decorrência dos cursos que supostamente ela sofrido padrasto a acusação diz que as declarações de simone não são o suficiente para determinar que ela é autora do crime mas foi de lis que alegou não saber dos sofridos pela filha em nossa versão além de estar com câncer sofrendo com o câncer ela carregava isso sozinha em silêncio esses assédios esses escuros ela carregava sozinha bial não estou defendendo ela porque não concordo com que ela fez eu discordo 100% ela não podia ter feito isso não é mas resolvemos os problemas disse a pobre deputada xalão galera fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma comente assiste o vídeo tchau tchau tchau